E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, e hoje eu trago pra vocês os 5 melhorizados de super-heróis. Então se vocês gostam muito dessa série, já aproveita e deixa aquele like top e bora pra lista. Justice League Evolve, este addon para 1.14 e 1.13, contém alguns recursos extras com o tema Liga da Justiça. No addon é adicionado novas entidades com o tema super-heróis da Liga da Justiça, novos mobs e inimigos de super-heróis para aumentar sua experiência de jogo. Minecraft Spider-Man Addon O multiverso chega ao seu Minecraft, jogue para ser o Homem-Aranha do seu universo e brinque com seus amigos aranha neste verso aranha. O addon é inspirado no filme caseiro do Homem-Aranha, No Way, onde você terá os poderes do Homem-Aranha e lutará com seus vilões do filme. Lembrando que o addon é para as versões 1.18, 1.17 e 1.16. Iron Man Addon Este addon para 1.18 e 1.17 adiciona um traje que se divide em diferentes partes e voa em direção ao Tony Stark e também pode funcionar sozinho sem que o Tony esteja no traje. Você pode usar a armadura, voar com ela, chamar ela quando precisar e usar o repulsor para causar explosões. Minecraft Dr. Strange Minecraft Dr. Strange Este addon possui texturas, modelos, comportamentos e animações personalizadas fiel aos filmes e trailers do filme original. O Dr. Estranho possui algumas variantes. Existe uma versão maligna do Dr. Estranho que vai matar tudo que se mexer e é o Wither Strange. Já a versão Defender Strange é a melhor versão do Dr. Estranho, onde ele vai cuidar de todos e buscar a paz para o multiverso do Minecraft. Lembrando que neste addon nós temos o Senhor Fantástico, o Homem de Ferro Superior e o Wolverine. Lembrando que o addon é para as versões 1.18, 1.17 e 1.16. The Batman Addon by Ibex Neste addon nós temos várias versões diferentes dos trajes do Batman. O traje clássico, Ano Zero, Orange is the Arkham e Arkham Knight. Inclusive nós temos o traje do Robin e obviamente muitas armas do Batman, incluindo até mesmo os veículos Batmóvel e Baticiclo. Lembrando que o addon é para a versão 1.18. Bom pessoal, o vídeo de hoje já está chegando ao fim. E se vocês gostaram dessa lista, por favor já deixa aquele like top. E se acabou de chegar no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série. E se faltou algum addon nessa lista, por favor diga nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.